O Google Maps está ganhando mais uma funcionalidade, que promete ajudar as pessoas com deficiência visual a chegarem a seus destinos a pé com mais segurança e facilidade. O novo recurso usa instrução por voz. A todo momento lembra o usuário continuamente de que está no caminho certo, avisando-o quando houver uma faixa de pedestres movimentada à frente, informando a distância da próxima curva, além de automaticamente apontar de volta na direção certa, caso precisem parar. O recurso já está disponível para usuários iOS e Android, porém apenas em inglês nos Estados Unidos e em japonês no Japão. A orientação aprimorada pode ser ativada no menu de configurações do Google Maps. A gigante de buscas afirma que o suporte a mais idiomas e países deve chegar em breve. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse HostGator.com.br Legenda por Sônia Ruberti